Nessa imensidão de água se esconde uma criatura pré-histórica, ou seria apenas fruto da nossa imaginação. É o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Nessa é um lago imenso e profundo de água doce em meio a cenários incríveis ao longo de sua extensa área que compreende florestas, ruínas, cidades e uma vasta biodiversidade de plantas e animais. Família é um ecossistema completo e propício à sobrevivência de qualquer criatura terrestre ou aquática. Localizado nas terras altas da Escócia, Reino Unido, o mesmo se estende por aproximadamente 37 quilômetros ao sudoeste de Inverness, uma cidade da Escócia. Sua profundidade chega a 230 metros e possui uma fenda enorme, aumentando ainda mais essa profundidade para 270 metros. Em 2016, descobriram essa cratera submersa e segundo alguns entusiastas, pode ser aí que contenham cavernas subaquáticas que abriguem o famoso monstro do Lago Ness. É família, o Lago Ness não é conhecido somente pelas suas belezas naturais ou pelas paisagens maravilhosas que incluem cidades e até castelos, mas também é famoso mundialmente por sua lenda e folclore local, o monstro do Lago Ness. Essa criatura, segundo a lenda, seria uma espécie de dragão marinho. Devo salientar que as evidências científicas a respeito da sua existência são quase nulas. Há somente relatos de aflições ao longo dos séculos, que nas últimas décadas se intensificaram com a popularização da máquina fotográfica e mais recentemente com o surgimento da internet. Ah, e antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Continuando, Ness, como é chamada criatura, seria um pleseossauro pré-histórico e, segundo cientistas, poderia ter resistido à extinção dos dinossauros há mais ou menos 66 milhões de anos atrás. Família, esse estudo baseia-se na descoberta de fósseis de pequenos pleseossauros em um sistema fluvial de 100 milhões de anos atrás, onde hoje está localizado o deserto do Saara do Marrocos, lá na África. Mas voltando a Ness, essa criatura poderia atingir de 1,5 a 14 metros de comprimento, olha isso! Devido a esse tamanho todo, muitos especulam ser impossível viver uma família dessas criaturas numa área de 56 quilômetros quadrados. Fato é que o folclore cresceu muito nessa última década e tem atraído turistas do mundo todo a fim de avistarem o monstro. Cá pra nós, seria bom se ainda houvesse um exemplar de dinossauro nos dias de hoje. Parece que a nossa mente necessita de tais lendas e mistérios para nos tirar da correria do dia a dia. Todos nós precisamos de um pouco de mistério e aventuras para esquecermos dos nossos problemas, mesmo que por alguns instantes. E vocês, acreditam na existência de Ness? Comentem aí, eu acredito. Pois como dizia William Shakespeare em Hamlet, há mais coisas entre o céu e a terra do que possas julgar a nossa vã filosofia. Família, então é isso. Voadora no like, compartilhem e comentem o vídeo. Deus abençoe o rolê. Valeu, é nóis e fui!